E a novidade, né, com os senhores, eu tinha, falei hoje um pouco mais cedo aí, de manhã eu falei, né, agora que já chegou o pessoal aí também do home office, do meio-dia, já paguei, já paguei e tem aqui, né, ontem foi anunciado aí, né, com muita, muita, muito orgulho e satisfação, foi anunciado, que eu acredito que vai ser a segunda ou terceira vez, né, em todo o tempo aí de tribuneira, eu não lembro se é a segunda ou terceira vez, ou quarta, mas é algumas, né, que a gente conseguiu aí, trabalhamos, já faz desde que foi anunciado, a gente conseguiu aí se tornar a transmissão oficial do próximo Major, que vai acontecer aí, a gente vai ver, parece que na Suécia, a Suécia teve alguns problemas também com o Major de Dota, parece que vai ser mantido o Major de CS, ainda não dá pra saber, né, então, com muito orgulho e trabalho, a gente conseguiu aí mais esse direito de transmissão, e pra aqueles que ficaram na dúvida, né, porque muito se fala, às vezes pouco se entende, né, os Majors, a gente, desde, ah, pô, quando a gente começou a transmitir Major lá em 2018, uma coisa é o Major, outra coisa é o GoTV, a imagem dentro do jogo, outra coisa é a organização do campeonato, os direitos de transmissão, né, então, a gente que transmitiu muito o campeonato pelo GoTV e pelo jogo, o próprio jogo, e a gente, às vezes, nem sabia como é que era o palco do campeonato, dessa vez a gente vai poder assistir, né, com as imagens, com as entrevistas, com o pré-jogo, com o pós-jogo, com a imagem do palco, dos jogadores, né, que vai ser um campeonato em LAN, e eu mantenho sempre o mesmo pensamento de que eu acredito e gostaria que seja e que deva ser liberado pra todo mundo, o Major é uma grande festa, é o encontro da comunidade, é o evento que eu mais gosto, que todo mundo CS mais gosta, então, a Valve, junto com a organizadora do campeonato, eles que decidem sobre o GoTV de dentro do CS, né, isso a gente não tem controle, infelizmente, né, se por acaso for que nem o último Major, onde a organizadora do campeonato, junto com a Valve, não liberaram, a gente vai tentar, igual a gente fez no último campeonato, internamente, e com os contatos que a gente tem, pra que isso seja preservado, né, porque no último campeonato acabou dando problema, e a gente conseguiu, né, com bastante briga, e também com bastante esforço, fazer com que muitas pessoas conseguissem, e esse próximo campeonato vai ser a mesma coisa, né, uma coisa é direito de transmissão do sinal oficial do Major, outra coisa é GoTV e sinal de dentro do jogo, né, então, eu tenho muito motivo aí pra gente se orgulhar e dizer que quem tá aqui desde o começo sabe o quanto a gente, né, batalha, se esforça, o quanto a gente tá aqui todos os dias, né, como esse campeonato, que é um campeonato beneficente, que muita gente, né, nem quis transmitir, e a gente também foi atrás pra transmitir, então, independente se é um grande campeonato, se é um Major, se é um campeonato pequeno, a gente faz o nosso corre e tenta ajudar, e é o que a gente vai continuar fazendo, né, Então, vambora, hoje tem mais duas...